Olá, meu nome é Mônica Mancini, sou professora do EMBI em Business and Project Management Agility. Tenho 34 anos de experiência na área de gestão de projetos e tecnologia. Sou presidente do PMI São Paulo e executiva na área de TI, com foco em transformação digital por meio de gerenciamento de projetos, programas e portfólio. Este curso foi criado para você, executivo ou executiva, que são os protagonistas das transformações ágeis e digitais nas empresas, que precisam ser empoderados com conhecimentos e habilidades necessárias para atender a economia de projetos, que é transformar ideias em realidade. Esse curso será ofertado na modalidade online e ao vivo e conta com corpo docente de professores, experientes de mercado, na área de gestão e de projetos. Os diferenciais do nosso curso é aprimorar esse mindset ágil, explorar essas ferramentas ágiles e explorar esse novo modelo de gestão. Pessoal, vem para o Mackenzie e busque o seu diferencial, para que você tenha todo o conhecimento necessário para enfrentar todos os desafios que esses tempos requerem.